O que é o São Paulo? Um golaço de fora da área, uma bomba no ângulo direito de Ronaldo, sem nenhuma chance de defesa, o São Paulo sai na frente na final do Campeonato Paulista 1991, aí, 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 camisa 10. É pênalti para o São Paulo fazer a cobrança, aí vai para a bola, pode marcar o segundo gol dele no jogo, o segundo gol do tricolor. Na decisão do Paulistão 1991, São Paulo 1, Corinthians 0, pode ampliar o placar Raí, vai autorizar o árbitro, Raí pode se tornar o artilheiro isolado do Campeonato Paulista. Concentração de Raí, Ronaldo no gol, partiu o Raí, bateu o gol! Gol do São Paulo! Raí, aí, cobrando o pênalti com categoria, bateu firme de perna direita, no canto direito do goleiro Ronaldo, sem nenhuma chance de defesa. A bola, o Ronaldo pediu a bola, e o Raí botou ela no fundo do gol do Corinthians! São Paulo 2, Corinthians 0! Vem Elivelton para a bola, sem muita pressa, vai autorizar o árbitro, Oscar Roberto Rodói, toma a distância, Elivelton, olhou para a área, autorizado, levantou para a área, subiu, Raí, tocou de cabeça, gol! Gol! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Raí! Camisa 10! E outra vez, Raí! Incrível! É o terceiro gol de Raí na decisão contra o Corinthians! Cabança de escanteio do Elivelton! Subiu Raí, tocou de cabeça no arco, e o Rai, vai dar o gol! O ângulo esquerdo de Ronaldo! Fazendo o terceiro gol dele no jogo, o terceiro gol do São Paulo! Raí, Raí, Raí 3, Corinthians 0! Olha a cabeçada de Raí, fantástica a cabeçada! Sem chances para Ronaldo! É o terceiro gol dele, é o terceiro gol do Tricolor! São Paulo 3, Corinthians 0! Marou! 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 Marou!